Música Detran Roraima está com inscrições abertas para a terceira edição do concurso Educação de Trânsito. Serão seis categorias divididas em pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, especial e educadores. Podem participar estudantes da rede pública e particular e o objetivo é incentivar a produção de trabalhos escolares voltado ao tema trânsito. As inscrições seguem até o dia 21 de julho e podem ser realizadas através do site educação.detran.rr.gov.br. Solange Moraes para o Giro de Notícias. Música